Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resuminho, garodinha! Tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais Se vocês quiserem seguir, estão todas aí na descrição Onde nós mostramos Coisas que a gente faz no dia a dia E também pra vocês receberem os vídeos Caso o Youtube não mande pra vocês Por favor, deixa um grande like Porque isso fortalece demais o canal E se você chegou agora, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E ative as notificações no canal Ou no seu smartphone, naquele sininho Porque assim, o Youtube não está enviando os vídeos Para as pessoas que não ativam essas notificações Hoje é sábado E completa o que, gordinha? Hoje completa dois anos Desde que eu entrei no avião para viajar para Portugal Para conhecer esse gordinho lindíssimo Ai, que romântico Música 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 Já estamos aqui E eu não pedi gorduras É, pedi Sai um pouquinho fora Mas é o que dá para comer aqui, né, gordinha? Sim Aqui tinha feijoada Achei que feijoada seria mais pesada Do que isso que eu estou comendo Então, o meu prato, galera É arroz, feijão preto Tem esse ovo e um pouquinho de carne E essa porçãozinha pequenininha de fritas A Abby pediu um pastel de frango Uma coxinha de frango E essa empadinha E esse coiso E essas bochechas Eu não saí do regime, gente Nem um pouco Ainda vai sair hoje Ainda vocês vão saber o porquê E a Fran pediu uma coxinha de frango E um pastelzinho de queijo Certo? Então a gente vai comer aqui E no final a gente fala os preços como sempre É verdade? É verdade Eu estou meio triste Por quê, amor? Triste não, um pouquinho feliz Porque agora eu percebo Que o meu estombo está diminuindo, galera Ah, sim Olha, sobrou Bastante arroz e feijão Ainda sobrou isso de carne E ainda sobrou batata frita Ainda bem que sobrou batata frita Porque batata frita e agulho rosa É Eu quase não comi batata A Abby também dividiu um pouquinho comigo Sim Então eu comi mais o arroz e feijão O ovo era pequenininho Não era grande Não E o bife ainda sobrou bastante Ele não era tão grande também não, gente Tá? A corção era razoável E eu estou, tipo, como se estivesse estufado Mas na verdade querendo comer mais Porque a comida é gostosa É, mas é melhor parar Porque senão o seu estômago vai de novo Inchar e aí já era Eu acho que meu estômago está assim Pois é Bom galera, estamos aqui saindo já do café mineiro Gordinha, fala para eles quanto que a gente pagou em tudo que a gente comeu Pagamos 32 dólares Um preço barato, né? Eu acho também Digam aí vocês se vocês acham barato pelo tudo que a gente comeu E agora estamos indo em algum lugar que vocês vão ver quando a gente chegar Surprise Só sei que a Abby gosta muito Ih? Nada, o que é isso? Nima um pouco Tchau 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 Chegamos aqui no Aonde? Que espetei Pois é Galera, é o seguinte, duas nós ganhamos de graça, por quê? Porque eu e minha mãe baixamos o aplicativo do restaurante E duas elas ganharam porque, não sei Porque a moça gostou da gente E aí a Fran comprou quatro, então a gente pegou Esse aqui, os dois piratinhas Essas foram as de graça e a do Homer Simpson E tem isso aqui que foi de graça também, esse tata quente Donete quente é a melhor coisa no mundo E é nessa situação que eu tenho que chorar E fica muito triste Eu não posso comer, gente Sinto muito, é Talvez eu vá comer só um pedacinho, vai, me dá só um pedacinho do rosa Eu quero provar do Homer Simpson Só um pedacinho, gente, pra matar minha vontade Estou me sentindo no desenho do Simpson Foram oito no total, galera Quatro foram de graça Duas por conta do aplicativo Duas por conta de bondade E as quatro deu quanto? Cinco e setenta e quatro Exatamente Esses são as milhões de dólares dos Estados Unidos Talvez o mundo O universo A Abby vai terminar de comer aqui A Fran também E vamos no Walmart tentar achar o quê? Uma balança É, pra gente tentar controlar o nosso peso Principalmente uma gordinha que tá aqui do lado Olha aqui, né? Olha aqui, ó Olha, olha, olha Olha Tá difícil Olha Olha pra Bátia Ui, Donut Hum, foi gostosa, hein? Galera, chegamos no Walmart E agora tem carrinhos diferentes aqui, ó, gente Antigamente só tinha os carrinhos grandes, né, gordinha? Agora tem Esses pequenininhos Um carrinho pequenininho com uma menina gigantinha Oi Oi Eu sou magra e pequena Tia, amor Fica tranquila Opa Vamos a... Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí De balança, né, gordinha? Sim Pra gente controlar mais o nosso peso Ver se a gente tá perdendo Se a gente tá ganhando Ou tá ganhando massa muscular Também vai saber Bom, vamos lá E mostrar os preços pra vocês das balanças Que é legal também mostrar isso, né? Muita gente perguntou também Por que que eu não me empiezo na farmácia E, galera, não tem balanças em farmácia aqui em Nashville Não sei se tem outras Farmácias nos Estados Unidos Mas aqui em Nashville Não tem O cara parou aqui pra me atravessar Não é mesmo? Ele foi gentil Pois é, galera Quando tem essa faixa aqui, ó Eles param pra a gente atravessar Bora Estamos aqui procurando as balanças, né, gordinha? Sim E já achamos algumas coisas também pro... Pro ser a prova Pois é Uma coisa é light Que todo mundo pediu E a gente olhou As coisas que vocês falaram aí Foi legal E outra que a gente vai fazer só no Halloween Pois é Só na data próxima do Halloween Que a gente vai fazer E você tá indo fazer o quê? Sabe o joelho Que fica com água É Vou resolver esse problema Tchau Pode ir Ops, olha a gente dançando, droga Olha a gente dançando Chegamos aqui na parte das balancinhas, né? Sim E encontramos uma balança super barata E algumas muito caras Essa aqui, ó Quanto que custava, gordinha? 85 dólares 85 dólares, galera Porque ela vem com esse relógio E vem com um certo aplicativo, né? Ela faz as coisas pro Wi-Fi Sim Sim Você pode controlar seu peso Você pode controlar seus treinamentos Sua dieta Você pode controlar tudo E manter um registro de tudo Exato Tem essa aqui também, ó De 19,88 Ela vai no máximo até 350 de peso Lembrando Não é em quilos, ok? É em Livras Livras Essa aqui vai até 330 libras Tá 17 dólares Essa aqui, ó Essa aqui também vai até 330 E tá por 9,88 E como é o Walmart Existem outras Mas a gente não sabe o preço Pois é E qual que a gente escolheu, gordinha? E fala o preço pra eles Essa balança aqui E custou quanto? 35 Sim Com taxa vai sair uns 37 37 alguma coisa Ela já vem com bateria Você pode fazer registro de algumas coisas Tem uso de memória também E ela vai até 500 libras 227 quilos Pois é Não sabemos se eu posso ver em quilos, né, gordinha? Não, não sabemos Domingão E galera, a gente não mostrou ainda Eu, meu peso Ou da AB Porque... O que aconteceu? A balança não funcionou direito Não sabemos o peso do Daniel Ela tava dando um erro, né? Ela mostrava um peso uma hora Mostrava outro e outra hora Então a gente tá aqui, ó Com a balança Mas antes a gente vai passar na biblioteca E depois eu acho que a gente vai no Walgreens também Pra procurar um negócio lá E aí quando chegar no Walmart Vocês vão ver tudo isso conosco É não, gordinha? É sim Vamos embora Que bagulho é muito louco Walgreens O que que é isso, gordinha? Pra quem não sabe É uma lojinha, farmácia e clínica Só faltou ser padaria Olha as coisas que tem aqui de Halloween Que louco Olha esse aqui é muito louco Olha só os caveirão Mas tem uma coisinha a mais aqui, né? O que que é isso, gordinha? Eu ensinei um vídeo De Halloween Exato Também tem esse aqui pequenininho 9,99 Tem o Charlie Tem o Charlie assim também, ó Que é 15 dólares Esse que tá na mão da AB também é 15 dólares E olha o que o Simpi faz Também tem umas máscaras aqui também, ó 5,99 Olha essa aqui que louca Tem essa aqui também por 8 Tem o Obama aqui, ó Por 10 dólares Tem essa aqui também por 9,99 Tem o Darth Vader também, ó 10 dólares E o Batman também 10 dólares E tem a Minnie aqui Que é de graça Isso aqui é pra pôr em casa Deve ser legal, né? Ah, deve ser Clica lá pra ver como é que é O presidente tá aqui Oi, galera Oi, friend Nice to meet you Olha Chegamos aqui, galera No Walmart E lá no processo de devolver A gente não pode gravar Né, baby? Porque tem pessoas lá Exato E não pode mostrar o rosto Porque tem vacidade das pessoas E... Vamos ver o que vai dar Se tem mais lá pra gente pegar outro igual Não sei, né? É, vamos ver Já trocamos Aliás, já devolvemos Foi questão de o quê? 3 minutos? Mais ou menos Galera, isso é uma coisa Desculpa, eu amo o meu país, o Brasil Mas aqui Esse sistema deles De devolução É impressionante, cara É... Tinha vezes no Brasil Que eu demorava Muito tempo Pra ter devolução do dinheiro E aqui não Eles já não me envolveram E eu tô indo lá Ver se tem outra Pra pegar igual Ou outra diferente Exatamente Nós simplesmente explicamos Que o aparelho Estava com defeito E o cara falou Tá bom Vou tirar seu dinheiro Um minutinho Ele fez alguma coisinha No computador E pronto Bom, galera Já estamos aqui na parte De novo das balanças E achamos outra Tinha mais quatro, né? Sim Então a gente vai Chegar em casa Testar E talvez mostrar O peso pra vocês É... Não nos pesamos Pois é Aliás, não nos pesamos E... E... A balança Veio com defeito Então não sabemos Qual o nosso peso Queria muito saber Quanto eu tô pesando Pra me Controlar o peso E saber Se eu tô perdendo Se eu não tô perdendo Galera Mas não vai ser dessa vez Que a gente vai mostrar pra vocês E amanhã, galera Tem um C.A. Prova pra vocês Show de bola Vai tá saindo amanhã pra vocês E gordinha Qual que é a hashtag Para as pessoas Colocarem no comentário Se elas assistem o vídeo Até aqui Hashtag Dieta de Donuts Dieta de Donuts Pois é Eu gostaria de saber Como é que se emagrece Comendo Donuts Então é isso, galera Tamo junto Mistrando E... Tchau 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 Tchau